Como é lindo o céu, o reino de amor Vou ao paraíso, porque eu preciso ver o meu senhor Como é lindo o céu, o reino de amor Vou ao paraíso, porque eu preciso ver o meu senhor Ao subir para o céu, haverá festim Toda greia cantando, ao senhor louvando Ao santo clareiro Milhões de anjos, vem Milhões de anjos, vem Encontrar a greia O coral cantando, a noiva chegando Tras bodas, vem Lá no céu, verei Lá no céu, verei Meu senhor Jesus Quem lutou por mim, vai mostrar no fim As marcas da fria Ele já venceu Ele já venceu Foi um pecador Deus salvou comigo Hoje sou remido Ter o seu amor Não demores mais Não demores mais Sim buscar no céu Nós queremos ir Contigo subir Para Jerusalém Deste mundo mau Deste mundo mau Subirei ao céu Cantando vitória Vindo para a glória Onde está meu Deus? Como é lindo o céu O reino de amor Como é lindo o céu O reino de amor Como é lindo o céu O reino de amor O reino de amor O reino de amor Como é lindo o céu O reino de amor O reino de amor Se tu, minha alma, a Deus suplica E não recebes, confiando fica Em suas promessas, que são ricas E infalíveis, pra te valer Porque te abates, ó minha alma E te comóveis, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus te espera Porque bem cedo, Jesus irá Ele intercede, por ti minha alma Espera nele, com fé e calma Jesus de todos Deus mal e salva E te abençoa Dos altos céus Porque te abates Minha alma, e te comóveis Perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus te espera Porque bem cedo, Jesus irá Terá sem breve As dores findas Um dia alegre Da sua vinda Ser triste o tarda Espera ainda Mais um pouquinho Que bem cedo Eu o verás Eu o verás Porque te abates Ó minha alma E te comóveis Perdendo a calma Não tenhas medo Não tenhas medo Em Deus te espera Porque bem cedo, Jesus irá Viverá Sou uma criança crente Eu canto e louvo a Deus Sou uma criança salva Sem morrer vou para o céu Junto com papai e mamãe Meu Jesus vamos encontrar Sou uma criança diferente Porque eu sou crente Vou no céu entrar Sou uma criança diferente Porque eu sou crente Vou no céu entrar Toda criancinha crente Obedece a mamãe E também humildemente Obedece ao papai Ela em tudo é diferente Na escola e no lar É uma criança santa Na igreja canta Para Deus louvar É uma criança santa Na igreja canta Para Deus louvar Criancinhas desta igreja Sempre firme em oração Não olhando para o mundo Vencereis a tentação Cristo nos dará vitória Vamos, pois, nos preparar Quando a igreja for arrebatada Toda criançada tem no céu o lugar Quando a igreja for arrebatada Toda criançada tem no céu o lugar Cristo é meu Sim, Cristo é meu Minha vida se transformou Desde que ouvi Crendo recebi A eterna salvação Seu perdão Jesus trouxe a mim Nova luz Minha vida ganhou Depois de buscar Tanto procurar E achar só ilusão Vive sem motivo Vive sem razão Mas hoje a paz que eu sinto Quero ver em cada coração 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 Quero amar Como Cristo amou O seu sangue por mim derramou Quero então cantar Ao seu lugar Ao seu lado mudar Ao seu lado mudar Toda vida lhe entregar Vivo sem razão Vivo sem motivo Vivo sem razão Mas hoje a paz Mas hoje a paz que eu sinto Quero ver em cada coração Vivo sem razão 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 Vivoz sem razão Vivo sem razão conscious Sou uma infantil, gosto de a Deus louvar Quando estou cantando, esqueço-me até de brincar Passo a semana alegre, não vejo o tempo passar À noite vou à igreja, para ouvir o pastor pregar No domingo levanto cedinho, vou à escola dominical Oro e canto corinho, pra Jesus me guardar mal Sou amiga de minha professora, eu procuro a lição decorar Volto pra meu lar feliz, esperando Jesus voltar Papai e mamãe não gostam, que vou à rua brincar Devo obedecer, o que papai e mamãe ensinar Jesus também foi obediente, morreu em nosso lugar A criança que obedece, com Jesus no céu vai cantar No domingo levanto cedinho, vou à escola dominical Oro e canto corinho, pra Jesus me guardar mal Sou amiga de minha professora, eu procuro a lição decorar Volto pra meu lar feliz, esperando Jesus voltar Esperando Jesus voltar Esperando Jesus voltar Além do céu azul, existe um rio Também uma cidade a me esperar E em meio ao abraçar, filha, filha, filha Irei com seus encantos desfrutar Os olhos fortais não virão Nem jamais irão contemplar A glória e a beleza da cidade Que a igreja com Jesus irá gozar A sua são de ouro e puro jaspe Entre as pedras cristalinas andarei Qual sonho viverei Qual sonho viverei no paraíso Ao lado de Jesus, o grande rei Os olhos fortais não virão Nem jamais irão contemplar A glória e a glória e a beleza da cidade Que a igreja com Jesus irá gozar Amigo que escuta esta mensagem É Cristo quem dá paz e o perdão Se queres ter lugar nesta cidade Entregue a Jesus teu coração Os olhos fortais não virão Os olhos fortais não virão Nem jamais irão contemplar A glória e a beleza da cidade Que a igreja com Jesus irá gozar Um dia assim me deixarei Um mundo mau aqui E qual Elias Subirei pra ver Jesus ali Macarruagem irei subir Macarruagem irei subir Qual Elias irei as mansões do meu rei Macarruagem irei subir Glorioso então será o olhar A face do Senhor E aos seus pés Ó que prazer Cantar em seu louvor Macarruagem irei subir Macarruagem irei subir Qual Elias irei as mansões do meu rei Macarruagem irei subir Glorioso então será o olhar Glorioso então será o olhar A face do Senhor E aos seus pés Ó que prazer Cantar em seu louvor Macarruagem irei subir Macarruagem irei subir Macarruagem irei subir Qual Elias irei as mansões do meu rei Macarruagem irei subir Macarruagem irei subir Macarruagem irei subir Macarruagem irei subir E aos seus caminhos parecem sem solução E às suas caminhos Existem as barreiras que atrapalham o cristão Quando tudo desanece Só Jesus pode ajudar Toda minha ansiedade A Jesus vou entregar Cristo solucionará Cristo respondendo usar Cristo Ele satisfaz Ele é o príncipe da paz Quantas vezes nesta vida Quase a dessalecer A minha alma amargurada Só Jesus pra me valer Muito fraco e cansado Já sem forças pra lutar Eu entrego tudo a Cristo Ele solucionará Cristo solucionará Cristo respondendo usar Cristo Ele satisfaz Ele é o príncipe da paz Ele é o príncipe da paz Ele é o príncipe da paz Jesus havia nascido Ele é o rei Sentiu-se mal Por não querer aceitar A doutrina divinal Não queria ser dominado Por comando de ninguém Mandou matar as crianças Para matar Jesus também O serviço que o rei mandou Os soldados executaram Mas por milagre divino O menino eles não mataram Não queria ser dominado Não queria ser dominado Por comando de ninguém Mandou matar as crianças Para matar Jesus também O rei continuou enfermo O rei continuou enfermo Logo após ele morreu Sem saber que o menino Sem saber que o menino Era o Cristo Era o Cristo Filho de Deus Não queria ser dominado Por comando de ninguém Mandou matar as crianças Para matar Jesus também Põe-te em pé E falarei contigo Esta foi a ordem De Deus A Ezequiel Esta mesma ordem Deus dirige a nós agora A todos Quando queiram Ouvir a voz de Deus Se você está Fora de posição E sem condição De ouvir a voz de Deus Permita que o Espírito Entre em você agora Ele dê condição Como deu a Ezequiel Põe-te em pé E falarei contigo Esta foi a ordem De Deus A Ezequiel Esta mesma ordem Deus dirige a nós agora A todos Quando queiram Ouvir a voz de Deus Se você está Fora de posição E sem condição E sem condição De ouvir a voz de Deus A Ezequiel Esta mesma ordem Deus dirige a nós agora A todos Quando queiram Ouvir a voz de Deus Se você está Fora de posição E sem condição E sem condição De ouvir a voz de Deus Permita que o Espírito Entre em você Agora Ele dê condição Como deu a Ezequiel Aqui na terra o ser humano tem Dois caminhos Para escolher A vida ou a morte No futuro E disso ninguém pode se esconder A vida é Jesus que oferece A morte é o inimigo tentador Tome logo Depressa a decisão Escolha a vida Então Com Jesus o Salvador Vida ou morte O que vai se aceitar Jesus Cristo Hoje quer te salvar Vida ou morte O que vai se aceitar Jesus Cristo Hoje quer te salvar É fácil perder a salvação Difícil é ganhar o lindo céu Estreito é espinhoso É o caminhão Pra quem quer se chegar Vem junto a Deus O inimigo luta com ardor Mas até hoje ele não venceu Pois quem tem Jesus Cristo O Senhor Ele enfrenta o tentador Cheio do poder de Deus Vida ou morte O que vai se aceitar Jesus Cristo Hoje quer te salvar Vida ou morte O que vai se aceitar Jesus Cristo Hoje quer te salvar Se hoje terminar o seu viver Amigo seu destino Qual será Se a morte lhe impedir De arrepender Com Cristo Com Cristo não terás O seu lugar É triste O fim teu pecador Que morre sem ter paz No coração Hoje Cristo está te contando Tanto arrependo Tanto arrependo E ter chorando Pra obter a salvação Vida ou morte O que vai se aceitar Jesus Cristo Hoje quer te salvar Vida ou morte O que vai se aceitar Jesus Cristo Hoje quer te salvar